Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean E hoje eu tô aqui pra ensinar a você que é dono do Playstation 4 A como melhorar a sua conexão com a internet aqui no Playstation 4 É isso aí, eu vou trazer essa dica porque eu tive um problema recente com essa besteira Que é uma dica bem simples, uma dica bem fácil E é uma besteira que as vezes a gente acaba não prestando atenção Eu tava tentando jogar aqui o PES online recentemente E a minha internet tava de boa, não caía a internet, não caía nada Mas do nada caía a minha partida, no meio da partida caía E daí eu não conseguia voltar pro PES, demorava um tempinho E daí eu conseguia voltar de novo bem rápido E eu olhava a internet não caía, eu tava assistindo, sei lá, vídeo no Youtube Enquanto eu tava jogando e tava tudo certo Não dava, não tinha nenhum problema com a minha internet em si Mas o PES ficava caindo e eu comecei a achar que era o servidor da Konami Fui jogar com um amigo, caiu pra mim, não caiu pra ele A conexão dele tava de boa Então eu falei, ah, deve ser alguma coisa aqui no meu Playstation 4 que tá errado E eu fui lá vasculhar e eu acabei descobrindo uma coisa bem interessante Então vamos lá, vamos começar aqui, aquele de sempre aqui nas minhas dicas do Playstation 4 Vem aqui nas configurações, bem de boa Aqui você vai tá nessa tela, aqui você vai vir em rede, tá? Entrou aqui em rede e beleza, tem todas as opções Óbvio que você vai deixar aqui conectar essa internet ligado, tá? Mas o que mais interessa pra gente aqui no começo é lá embaixo, ó Exibir status da conexão com a internet Esse é o primeiro lugar que você precisar vir Você vai aqui, entra e aqui ele vai te dar todas as informações que você tem aí sobre a sua conta É meio complexo a maioria das coisas É, porque é tudo número, máscara de subrede, gateway padrão, DNS primário, DNS secundário, endereço MAC, tá? Essas são as coisas que você... é mais coisa técnica, tá? Mas o que interessa pra gente são os dois primeiros lá Conexão com a internet ativado Método de conexão, esse é o mais importante pra mim Tá escrito cabo de rede LAN, tá vendo? Cabo de rede LAN quer dizer o quê? Que o meu Playstation 4 está conectado por cabo com a minha internet e não pelo Wi-Fi E é esse o problema que eu estava tendo antes Mesmo o meu cabo de LAN estando conectado ao meu Playstation 4 O Playstation 4 estava ativo para utilizar a conexão Wi-Fi E é por isso que estava dando essas cagadas Porque o meu Wi-Fi aqui em casa não é lá tão bom, né? Então eu preciso utilizar aqui por esse cabinho Então o que eu tive que fazer é vir aqui em configuração com a internet E conectar a rede como LAN aqui, né? E dar uma melhorada que fala pro Play Ô Play, tem um cabo enfiado em você, Play! Usa a merda do cabo, Play! Não é pra usar Wi-Fi Se tem um cabo enfiado em você, usa o cabo Eu tive que vir aqui e forçar o Play a entender que o cabo estava lá pra ser utilizado, né, cara? Então eu acabei entrando aqui e é muito simples, né? Aqui você escolhe, se você só tiver Wi-Fi, você vai clicar aqui em Wi-Fi Ele vai procurar sua rede, você vai fazer o login, né? Se não, se você tiver o cabo de rede LAN, como eu, que eu recomendo, tá? Recomendo você, se você quiser ter uma conexão melhor pra jogos online Usa cabo, cara! Wi-Fi aqui no Brasil, infelizmente, ainda não tem, a gente não tem A não ser que você tenha um modem ultra mega boladão aí Que seja excelente e tal Pode ser que você prefira usar Wi-Fi Mas se você não tivesse, se você é uma pessoa normal aqui, como a maioria de nós E tiver um modem padrão aí, que a empresa que você contrata a sua internet acabou te dando Eu recomendo você usar cabo, puxa um cabinho lá, compra lá na Mili 1 A Mili 1 é aqui em Joinville, não sei o que eu tô falando Mas compra aí em qualquer loja que você vai achar aí Muito fácil você achar um cabo de rede Hoje em dia é esse cabo azul aí Tô colocando na tela pra vocês verem Compre esse cabo, aí vê a distância que tem aí do seu modem pro seu Play E conecta ele no seu Play, cara, tem só uma entrada no Play Então é bem fácil de você conectar, não tem segredo E usa esse cabo, tá? E aqui no Play que você tem que fazer, você tem que clicar aqui em cabo de rede LAN Vai na fácil mesmo, tá? Não precisa personalizar Dá pra você entrar aqui em personalizar, mas ó, vou mostrar pra vocês É... tá vendo? Vem um monte de informação Eu... eu não entendo muita coisa dessas coisas de internet Então eu prefiro não vir, prefiro ir na fácil O Play já faz tudo sozinho pra você Clicou aqui na fácil, ele vai dar uma verificada no ambiente de rede Bem de boa Aí, configuração da internet atualizada Ok, clica ali em testar conexão com a internet E ele vai mostrar certinho pra você Aí ó, ele achou meu internet de IP, que tá conectado Meu tipo de NAT Iniciou a sessão e tá aí a velocidade da minha internet Que tá um pouco mais baixa do que realmente é É 50 Mega e 5 de upload aqui Mas tá bom, né? Não tá... não tá tão abaixo assim do que é Deve ser alguma variação que tá tendo agora É... por conta de eu estar utilizando a internet aqui no computador também, né? Mas então tá aí, cara É basicamente essa dica, tá? É bem simples De novo, como eu falei pra vocês A primeira coisa mais importante Vem aqui, exibir status da conexão com a internet Se você tiver tendo problema E faça esse procedimento, tá? Se você tiver aí... Tá, pô, meu Play sempre cai toda hora Eu não consigo jogar online direito Conecta o cabo no seu Play Vem aqui na configuração E usa cabo de rede LAN, tá? Não adianta só às vezes você conectar o cabo Que nem eu falei O meu cabo estava conectado Mas o Play reconhecia ainda o Wi-Fi Em vez de reconhecer o cabo de LAN Então presta bem atenção nisso Que isso vai ajudar bastante aí A sua conexão a melhorar aqui no PlayStation 4 Beleza? Mas é isso aí, pessoal Como eu falei Dica extremamente simples e estúpida Mas, né? Se eu tiver esse problema Tudo bem que eu sou mais estúpido que as pessoas normais Mas se eu tiver esse problema Eu creio que alguém também vá ter Então é bom estar disponível aqui na internet Pra se você quiser corrigir esse problema Às vezes você consegue essa solução, né? Então tá aí Deixe aí nos comentários o que vocês acharam Se você tem outras dicas aí Talvez pra melhorar ainda mais a conexão da galera aí Deixe também por favor aí nos comentários Também não esqueça de deixar aquele joinha maroto Pra ajudar a gente na divulgação desse vídeo De seguir as nossas redes sociais E também de se inscrever no canal E acompanhar os outros vídeos que a gente faz aqui No canal da Joinville Games Beleza? Então é isso aí Por hoje eu vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também... E aí